Bom galera, nosso tour começa por aqui, aqui é o final da Praia do Recreio, a gente está indo no sentido Grumari, e aqui é uma das vistas mais lindas do Rio de Janeiro. Só que agora é só o começo. Agora eu estou apaixonada nessa estrada, olha que gente, olha essa estrada, está parecendo algum outro lugar no mundo. Olha essa montanha, está vendo que ela é verde, meu Deus, é tão linda. É impressionante que há dois minutos a gente estava na Avenida das Américas, no meio do trânsito. Olha, aqui embaixo tem uma praia que é a Praia do Secreto, que é uma praia de piscina natural que quase ninguém conhece também, é só pra quem quer. Você pega uma trilha dessa ali, faz uma... aqui não vai dar pra ver, mas outro dia a gente faz um vlog. A gente não vai nessa não? Não, vamos em outra. Vem comigo gente, vem comigo, a gente está fazendo um tour por enquanto. O que acontece? O Sandro, ele falou, vou te levar a um lugar muito bonito, muito bacana, que eu quero muito na praia, eu estou desesperada, eu já fiquei branca de novo. Aí, aí eu não sei pra onde a gente vai, por isso que eu estou perguntando, entendeu? Pra ele, pra ele que sabe, né amor? É um lugar muito bacana. Muito legal. Adoro lugares legais. Vou dar um toque pra vocês agora, pra quem quiser ir na Praia do Secreto. Aqui como é um lugar de reserva, você não pode parar o carro em qualquer lugar, porque senão a prefeitura vem e lincha mesmo. Aqui é o Mirante do Roncador, tem um lugar aqui de estacionamento, vou mostrar pra vocês ali rapidinho. Adoro ver coisas bonitas. Mirante do Roncador, tem uma coisa tão bonita ali que é verde, olha só. Então galera, é o seguinte, como vocês podem ver, tem um lugar que para o carro. Você desce aqui, daqui não vai dar pra ver ainda a Praia do Secreto, mas faz uma trilhazinha aqui de 5 minutos. A gente não pode nessa não? Depois a gente vai, a gente marca um dia só pra ir nela. E ó, lá no fundo a Pedra da Gávea, Praia da Barra, Praia do Recreio, final do Recreio e agora pra frente. Vamos lá. Bora lá? Bora então. Tchau Praia do Secreto, voltamos na próxima vez. Agora olha esse visual, não para de filmar. Cara, a gente não andou nem 2 minutos de carro. Gente, o Sandro ali é acima, por que você nunca me trouxe aqui nesse carro? Olha só. Olha isso. Lá embaixo é a prainha. Ah, não, gente. Galera, ali é uma praia de surfista. Olha que legal. Ó a galera vem surfar aí, vou dar até uma dica pra vocês aí. Vou dar um spoiler que fala quando você fala alguma coisa. Rodrigo Santoro veio pegar um daqui. Rodrigo Wilbert, Cauã, Remo. Então meninas, querem encontrar sem querer eles? Só vim na prainha. Sem querer é ótimo. Os caras vão matar eu depois passar. E olha essa área de reserva. Olha que legal. Olha o tamanho, Sandro. Gente, é muito lindo. É muito legal. E ó, deu praia hoje. Só umas esquerdinhas ali. Vai vir nessa praia aqui? Não, nessa não. Porque a gente vem aqui uma vez naquele restaurante. Vem. E até vou dar uma dica pra galera que vier aqui na prainha pra conhecer. É uma praia mais de surfista mesmo. Mas nada impede, impede que você venha aqui, coloque tua cadeira, arme tua barraca. Fica esperando o Rodrigo Wilbert naquela sua zona. Fica esperando o Cauã Remo para ser ele surfando uma onda. Não, mas tem uma dica bem legal que tem um restaurante ali chamado Mirante da Prainha. É muito legal. Você pega um final de tarde. Vou colocar um foto pra vocês aqui no vídeo desse restaurante que a gente foi semana passada. Eles fazem um peixe lá, é assado na hora, na folha de bananeira. Vale muito a pena. Aqui eu fiz aquela foto bonita do look. Aqui é o restaurante. Aí você tem a vista direto ali pro mar. É muito legal. Depois a gente vem aqui de novo, né amor? Com certeza. Vale muito a pena. Galera, então a gente acabou de passar a prainha. De verdade, a gente não andou, novamente, não andou dois minutos de carro. Olha a vista após. E olha esse visual. Olha isso aqui. Olha esse lugar. Eu fiz tanto parar o carro, porque olha essa vista. Olha isso. Puta, para. Pelo amor de Deus, eu preciso de uma foto aqui. Olha isso aqui. Senhor das fotos. Alguém me ajuda. O que que é? Tirou a mim. E o mar realmente é bem aqui embaixo. Ai, a gente tá tipo num penhasco, Sandro. Dá um pouco de medo. Gente, é muito aqui embaixo que a gente tá aqui. Dá pra escutar as ondas. Olha isso. Bora. Tipo, essas folhas só enganam, né Sandro? Bora. Olha que lindo. Tá bom, bora para a parte. Daqui a pouco vou ficar mostrando só o caminho. Não vai dar nem tempo de curtir a praia, mas tá tão lindo esse sol, esse mar. Eu sinto que Deus preparou esse dia pra gente. Sabia, amor? É. Cheiro de natureza. Ah, aqui ó gente. Então aqui já estamos entrando em Grumari. É outra cidade? Grumari não, é outra praia, né? A gente passou a prainha, agora a gente entra em Grumari. Olha só, gente. Olha, isso é muito importante. Olha essa placa. Galera, você vem aqui com muito cuidado com quem você vai parar o carro, porque aqui eles guincham mesmo. Olha. Tem nessa praia que a gente vai? Não, ainda não. Olha aquela... Sandro do céu, tem uma pedra ali maravilhosa. E tem... Você tá até... Gente, vocês não estão sabendo o que que tá... Olha. É uma praia bem reservada aqui. Não é aqui? Não, aqui não. Calma, amor. Vou te levar num lugar bem bacana. Gente, mas nem me fala tanto lugar. Não, acho que todos os lugares aqui que a gente tá passando são maravilhosos, mas... Nossa, tô desesperada. Acho que vale a pena a gente cada dia vir fazer um... Um vlog. Nossa, gente. Vale super. Eu super animei. Então, olha isso agora. Agora a gente entra numa hora também. Não tô conseguindo parar de gravar, porque assim, a estrada é muito linda. E aqui as praias são bem, bem mais vazias mesmo. Então assim, é um lugar secreto, né, amor? É um lugar que pouca gente sabe. Você anda quilômetros e a praia é deserta. É bom você que tá afim de vir com a namoradinha, ficar num lugar mais reservado. Não custando ele dar a dica pra casal, só a dica pra quem quer ver o camomento. É pra todo gosto aqui. Tem outro lugar que vale muito a pena você dar uma parada só pra curtir a vista. que é aqui, o mirante de vermelho. Gostou, amor? Você acha que vale a pena parar aqui, tirar uma foto? E a gente não caminhou nem 20 minutos. E olha quantos pontos turísticos bacanas pra conhecer o mundo. Gente, é muito legal. Então galera, chegamos aqui na praia que é Barra de Guaratyiba. Olha esse mar. É um mergulho só pra começar. Tchau, tchau. E aí Gente, aqui é a praia maravilhosa. Sabe aquela praia que não tem onda? Você pode ficar lá 3 horas no mar. Pois é. Eu fiquei muito tempo, né? Ai meu Deus, que delícia. Que delícia, fica relaxando. Ai, amei. Dá um oi, Zé. Salve, salve. Gente, muito bom a praia aqui. Muito, olha isso. O sol. Mas só tão bom. Ah, meu amor. E aí? Uma camisão. E aí, amor, o que você tá achando? Bom, eu te pergunto, né? O que você achou do passeio de hoje? Tá muito bom. Tá muito bom. Gente, dá pra você entrar no mar. E ficar um tempão, né? Sem ter medo da onda. Não, o Rio de Janeiro é impressionante porque, ó. Há 20 minutos a gente tava no trânsito na Avenida das Américas. E agora a gente tá aqui. De boa. Todo dia? Ai, eu tô amando. Esse mar é maravilhoso. Gente, vocês tem que vir aqui conhecer. Muito bom, né, amor? É. Barra de Guarachinas. Barra de Guarachinas. Uma dica pra vocês. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E agora estamos indo embora pra casa. Espero que vocês tenham curtido a minha dica. A dica do santo. Muito boa, gente. É um mar maravilhoso. Pra você entrar, nadar, ficar super tranquilo. Porque quando a gente tava na praia aqui, em outras praias, eu reclamava. Eu não consigo entrar porque é muito forte, sabe? E aí tem onda. Só que aqui você relaxa, você deita. Maravilhoso. Deita no mar. Você fica pensando na sua vida. Não é bom, amor? Delícia. Delícia. Então é isso, gente. Fica de dica pra vocês. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sino de notificação pra ficar por dentro de tudo o que rola aqui em primeira mão. Tchau.